Salve galera, eu sou o Street, se você não conhece, seja bem-vindos ao canal Hoje vai ter sessão de Dunk, aqui no Zoka Park Se eu não me engano é o primeiro vídeo aqui no Zoka, eu já joguei muito aqui Mas como eu estou morando um pouco mais longe, vai ser o primeiro vídeo no canal aqui nessa quadra Demorou? Para quem me acompanha, a pandemia me deixou quebrado, não estava enterrando, tá ligado? Fiquei sem treinar, voltei agora a treinar Já estou na terceira semana do treino do meu parceiro Totus Dunk, no treino Jump Club E já estou na terceira semana, tá ligado? E já melhorou um pouco E eu vou fazer aí minha primeira sessão de Dunk depois da pandemia, tá ligado? Então é isso, já se inscreve no canal, deixa o like, deixa um comentário aí Quem quer que eu passe esse treino de incursão aí, tá ligado? Se tiver muitos comentários, o próximo vídeo vai ser aí sobre o treino de incursão Tamo junto, bora pro vídeo É isso, começar a sessão de Dunk, bora E aí Vamos lá. 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 E até a próxima.